Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, um grande salve para todos e todas, eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo pessoal a gente vai falar sobre esse assunto aqui, bola furada no futsal, o que fazer? Nós vamos explicar o que acontece quando uma bola fura no futsal, se a bola entrar no gol, vai valer o gol ou não vai valer o gol? Então se você quer saber as respostas para essas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo. E antes de começar, se você gosta do trabalho aqui do Dicas Educação Física, apoia a gente deixando o seu like nesse vídeo agora, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito e comentando qualquer coisa aqui embaixo, qualquer coisa que você comentar vai ajudar muito a gente, muito obrigado. Então vamos lá pessoal, se uma bola se tornar defeituosa, ou seja, se uma bola furar no meio do jogo de futsal, ficar vazia no meio do jogo de futsal, enquanto está em jogo, o jogo é interrompido e reiniciado com a bola ao chão, bola ao chão, no local em que a bola original se tornou defeituosa, então se está jogando lá uma partida de futsal, se a bola furou, esvaziou todinha, não tem mais condições de continuar no jogo, o árbitro tem que parar o jogo e reiniciar o jogo com uma nova bola calibradinha, certinha, no local de onde a bola original do jogo furou, ok? Agora presta atenção nisso daqui, se essa bola se tornar defeituosa, furar ou se esvaziar completamente dentro da área, aqui dentro da área penal do futsal, nesse caso o jogo será reiniciado com a bola ao chão, sobre a linha da área, porque não pode cobrar uma falta dentro da área, então vai ser dado uma bola ao chão e a bola vai ter que ser colocada aqui em cima da linha da área, no ponto mais próximo aqui, seguindo essa regrinha aqui, se a bola furou aqui, a bola vai ser colocada aqui, ok? E antes de falar sobre algumas regras mais específicas, como se vale ou não vale o gol, eu quero deixar claro que a bola de futsal não pode ser trocada durante o jogo sem autorização do árbitro, ok? Mesmo se a bola estiver vazia ou furada, se o árbitro não parar o jogo, você não pode parar o jogo, tem que esperar o árbitro parar o jogo e fazer a troca da bola, ok? Agora vamos falar de situações específicas de bola furada ou bola defeituosa no futsal. Se a bola apresentar defeito, ou seja, furar, esvaziar completamente em um tiro de saída, um tiro de saída de bola, um arremesso de meta, uma cobrança de tiro de canto, um escanteio, qualquer tiro livre, direto ou indireto, numa bola ao chão, mesmo numa bola ao chão, na execução de um pênalti ou de um tiro de 10 metros, essa cobrança será repetida, ok? Então se a bola se tornar defeituosa, a bola furar no momento dessas situações aqui, essa cobrança vai ser repetida. E o gol, pessoal? Será que vale gol com bola furada, bola defeituosa no futsal? A regra fala o seguinte, que um gol é válido somente se a bola se tornar defeituosa após atingir um dos postes ou a barra transversal, ou seja, o travessão, e entrar diretamente na meta, ou seja, se esse atleta aqui, camisa 19, chutar a bola diretamente para o gol, a bola tocar na trave e furar, se tornar defeituosa no momento que ela tocou na trave e entrar diretamente no gol, esse gol é válido. Agora preste atenção, se esse mesmo jogador chutar essa bola, a bola bater aqui na trave, furar, bater em qualquer jogador, mesmo no goleiro ou no defensor e entrar, aí o gol não é válido porque a bola não entrou diretamente na meta após tocar na trave e furar. Então o gol com bola furada no futsal só vai valer, só será válido se a bola furar no momento que tocar na trave e entrar diretamente para o gol, na trave ou no travessão, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo a partir de apenas R$ 2,00. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e esporte também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Dicas Educação Física.